O Ministério da Agricultura e Pesca registrou a danificação de 2 mil hectares de varzeias na sequência de chuvas torrenciais registradas no ano passado. Os dados foram apresentados pelo Diretor Nacional de Horticultura do Ministério da Agricultura e Pesca, Lúcio Ribeiro. Os maiores estragos foram registrados em Manatuto, com 1.150 hectares, 50 hectares de varzeias no município de Bobonaro, já os outros municípios com estragos liseiros. O Governo disse enviar, no entanto, os esforços para recolher mais de 120 toneladas de arroz com casca em estes municípios. Já o Diretor Nacional de Irrigação, Martinho Laurentino, informou que o Ministério da Tutela alocou mais de 100 mil dólares americanos para normalizar as irrigações danificadas. Apontou, no entanto, a falta de interesse de agricultores para estender áreas de cultiva, apesar de o Governo requalificar já as irrigações. O Governo também reconhece que os produtos de horticultura em alguns municípios foram também estragados durante as suas torrencias, argumentando que as vítimas receberam já os apoios. E nestas horas, Bento Martins, na reportagem. Notificação, for comentário, no fahitutan, para media sosial Siraselek.